E aí eu sou um street nigga, tenho algo a dizer Quem não curte o NGA que vai se fu- Oh duro tipo cimento, tu não mas eu me aguento E quanto ao movimento, mais quente no momento Na net, rua, tv e revistas Todos os pulsos sabem que eu revento multipistas Não estou numa de ser humilde, eu já tentei Muitos tentaram desrespeitar o NGA e agora Olho por olho, dente por dente Mais quente que fogo boi, tenta ser mais quente Vê só se consegues É que eu nada tenho a ver com esses burros que tu segues Dê-me um minuto, deixem-me respirar Mais nada a declarar Não sei que vocês todos precisam de ajuda Porque chegou o NGA e o NGA mais quente na tua garra Lancelot, o homem que não cai Entro no carro e passo no teu bairro a fazer Drive by freestyle Esse mothafuck assente em um style Muito a frente, estou a escrever as rimas em braille Muay Thai flow em cima de vocês Não vendo o meu black ass por este rap português Por causa dos Tupanons, cobras e jacarezes Entresist bebês a quererem faltar respeito aos verdadeiros MCs Com o meu boy, modéstia parte Não é boato em qualquer palco soprano Bate recordes de improviso O tipo perigo público Versos enigma e props por o meu puto súbito Reduzo a velocidade do meu raciocínio Atropelas pelo carnex stagnados no meu caminho Sobre este rap Não tenho mais nada a declarar E o verso, o próximo já pode entrar Quebro niggas como promessas Não há declarações nem tempo para conversas Dealer de rima, ninguém sabe quem sou Tenho mais linhas do que poca, dealer Pablo e Skog Guerreiro afro como a clique, mesmo que ninguém siga Observa-me orgulhoso a matar fracos como briga MCs tentam brilhar, deixam mau indício Poupem esforço, vossas rimas são desperdício Na minha autoria não vês cortesia Vocês cantam ignorância quando já em demasia Eu mato, não deixo o rastro com a rima que eu alastro Poeta citadino, sou urbano como o Castro Sou daqueles que na escuridão tu não avistas Chama-me caçador contra fake liricistas Agora ditos pródigos que façam vénias Vocês querem subir, caem como torres gêmeas É o meu flow contra o tempo O beat é rápido e lento Uma cadência diferente Mas eu caio sempre dentro Fazedor de rimas Cuspido profissional Apenas rédeas não admitem Verbalência sensacional Flow triple XL No hip hop bacharel Quem tentou perder o abaro contra o abdel Cara, impondo meu skill como manda regra Música o dedo os tempos de lúdico, jeito e quebra Veste regular com a rima Tu pra ti não para, cara a cara Ao matar essa ferida já não sara Crónica em mim é muito nível, fónica em mim Quem faz isso como eu vê um sinónimo em mim Nessa dica que fica na cuca escuta Também não luta de mim pra ti desfruta Bem, a sensação que as coisas provoca Versatilidade é tanta que choca Nada declaro nas entrelinhas que recito Apenas rimas cito das quais eu não permito Falsas comparações porque a ninguém eu imito Convido a voz que no teu ouvido agora soa Não declarando, não venho aqui rimar à toa Nesta viagem verbal anda música Que é o canal de conteúdo racional, qualidade platinal Não sou estrela, no jogo de rimas hoje biscate Mas brilho neste beat que o cuia é tipo um micate O som é forte, onde mentes grande porte Vibram colunas no estúdio do norte Eu sei que foi por um triz Tu quase gritaste implorando por bis Assim acontece quando o ouvido aparece Apresentações não carece, respeito merece Sente o pressa desta mente que te escova Sova lirical com o carimbo nova trova Conduzindo viagens verbais em meus instrumentais Mantendo ouvidos atentos como o Fidel No pódio faz dom mais Parece o Gola Patex no beat Numa emoção descontrolada Meto MCs a dar flick Edições de qualidade vão aparecendo no under Acabando a rivalidade de palhaços e MCs que vaguem Discos nada mortos, não ouço nem que me paguem Sem nada declararem forco grandes tiragens Flow, suíte, não faço quatro horas no mitro Todas as pantes lêem as palavras Eu as frases mando picos Sempre bilingüe, casero de estilo gringo Raperos suenan a copia, eu sou eu como Mandingo Santiago é na casa, vocês são urraca Vendo de escola de rap, vocês saem de cloaca Não há nada a declarar, sou eu e os meus Tua feedback do micro são tuos e os teus